Leitura de Capa O Mágico de Oys Por L. Frank Baum Editora Zahar Apresentação ao leitor brasileiro O Mágico de Oys, de L. Frank Baum, está para os Estados Unidos, assim como Alice no País das Maravilhas, para a Inglaterra, ou os contos dos Irmãos Green para a Alemanha. Desde o início, por sinal, o livro foi comparado ao clássico de Lewis Carroll, e não sem um fundo de verdade. Baum criticava o nonsense do autor de Alice, mas gostava do fato de estar sempre acontecendo alguma coisa, não raro algo inusitado ou meio maluco, o que levava as crianças a serem arrebatadas e deliciadas pela história. Era esse entusiasmo que o americano procurava inspirar com suas narrativas. Não encontramos em seus livros os horrores tão comuns aos contos dos Irmãos Green, que o assustavam quando pequeno. Nem histórias de princesas, casamentos ou longas passagens narrativas, que o aborreciam. No lugar disso, o que temos são personagens definidos e moldados, mais por ações e reações do que por descrições elaboradas. E uma incrível capacidade de criar atmosferas. Com um texto certeiro que ele pouco revisava, e no qual quase nunca desperdiçava uma palavra, Baum escrevia para crianças, mas nunca de modo infantil. Talvez por isso a história enganadoramente simples das aventuras de Dorothy na maravilhosa terra de Oz tenha sido um best-seller no longo de todo o século XX, traduzido praticamente para todos os idiomas, e comece o século XXI no mesmo caminho. Leman Frank Baum nasceu em 15 de maio de 1856, em Chitenangô, no estado de Nova Iorque, cidadezinha pacata, que mesmo em 2010 não contava com mais de 5.080 habitantes. Foi uma criança sensível e de imaginação fértil, que veio a ter muitos e diversos interesses. Adulto, era antes de mais nada um homem de família, forçado pelo trabalho a passar longos períodos afastados da mulher e dos quatro filhos. Seus momentos preferidos em casa eram quando lia para as crianças e contava-lhes histórias que ele mesmo criava ou reinventava. Após tentativas profissionais diversas, começou a escrever incentivado pela sogra, que acreditava sobretudo em sua grande habilidade narrativa. Repletas de imagens, as histórias de Baum praticamente pedem para ser ilustradas. Após um primeiro livro em colaboração com o então estreante Maxfield Parrish, escolheu W.W. Denslow como parceiro para o segundo título. O terceiro, O Mago de Oz, foi publicado em agosto de 1900. Não havia nada parecido no mercado infantil. Eram inovadoras não apenas as ilustrações de Denslow, que desde o início mereceram elogios do público e da crítica, mas também o humor, a fantasia, a verdade e a integridade da natureza humana nos personagens de Baum. De fato, quando terminou de escrever o livro, ele sabia que tinha criado algo especial. Segundo o editor original da obra, George M. Hill, 10 mil exemplares foram vendidos em duas semanas e 80 mil impressos em seis meses. A parceria com Denslow encerrou-se em 1901 e ambos continuaram explorando separadamente e não sem brigas os personagens e a terra de Oz. Baum escreveu mais 13 livros da história, além de ter participado ativamente da primeira montagem do musical para a Broadway, que ficou em cartaz por oito anos. A força do texto e dos lugares criados por Baum fez da estrada de tijolos amarelos um longo caminho mesmo após sua morte, em 6 de maio de 1919. Outros títulos de Oz foram escritos postumamente, com autorização de sua viúva. Em 1939, a MGM, um dos principais estúdios de Hollywood, lançou a primeira adaptação de sucesso de O Mágico de Oz para o cinema, que transformou a jovem Jude Garland numa estrela. Em 1978, dirigido por Sidney Laumont, estreou The Weeds, uma adaptação para A Tela Grande, que apresentava um olhar urbano sobre a obra que trazia Michael Jackson no papel de espantalho. Admirado e reverenciado por autores como Arthur C. Clarke, F. Scott Fitzgerald, Salmon Rudish e God Vidal, entre outros, O Mágico de Oz é um clássico indiscutível entre crianças, jovens e adultos. Introdução O folclore, as lendas, os mitos e os contos de fadas têm acompanhado as crianças através dos tempos, pois todo jovem saudável sente um amor instintivo por histórias fantásticas, maravilhosas e manifestantemente irreais. Nenhuma outra criação humana trouxe mais felicidade aos corações infantis que as fadas aladas de Anderson e Green. Ainda assim, o conto de fadas tradicional, depois de servir a muitas gerações, hoje pode ser classificado como histórico na biblioteca infantil, pois chegou a hora de novos contos maravilhosos de que se eliminaram os gênios, as fadas e os anões estereotipados, junto com os incidentes medonhos e sinistros imaginados por seus autores, para indicar a moral assustadora de cada história. A educação moderna inclui a moral, por isso a criança moderna procura apenas diversão em suas histórias fantásticas, dispensando alegremente todos os incidentes desagradáveis. Com essa ideia em mente, a história do mágico de Oz foi escrita apenas para o prazer das crianças de hoje. Pretende ser um conto de fadas modernizado, em que a admiração e a alegria se conversam e os sofrimentos e pesadelos são deixados de fora. Por L. Frank Baum, Chicago, Abril de 1900 Edição 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 Miguel